Olá pessoal, tudo bem? Apresento hoje pra vocês a lavadora Electrolux LT12B, ela não é minha de cliente, ela veio pra cá porque ela deu um problema na placa, meu pai passou o orçamento pra cliente, a cliente achou que ficou muito caro pra arrumar e acabou dando serviço pro outro. Outro não achou que era placa, falou que era fio quebrado, que não sei o que, não sei o que lá, pegou, gambiarrou o chicote inteiro dessa máquina, essa máquina veio com o chicote pra cá todo lascado, a cliente se arrependeu de dar o serviço pra outra pessoa e chamou meu pai de novo pra buscar a máquina e consertar a cagada que o cara fez e falou que ia arrumar com meu pai e não ia arrumar com o outro porque o outro não sabe de bosta nenhuma. Meu pai trouxe a máquina, eu mesmo desembaracei todo o chicote dela que tava uma merda, isolei tudo bonitinho, tinha um monte de fio cortado, fio amarrado ali na mola que segura o cesto, se um fio daquele quebra a máquina ia dar choque inteirinha, sabe? Podia até matar uma pessoa e tipo assim, aí tinha um monte de fio quebrando, fio isolado, mal isolado que podia a qualquer momento dar um curto circuito e encostar no outro, bomba d'água carcasseando, poderia queimar uma nova placa se colocasse. Então eu consertei toda a cagada do chicote, coloquei a placa da minha LT15F e ela tá aqui lavando roupões e uns panos de graxa aqui, que é onde a gente trabalha. Ela está no nível extra baixo, mas tipo, eu fiz um, completei com mais água, então ela deve estar no baixo mais ou menos. Como ela tá com a placa da LT15F, o duplo enxágue ele é turbo, e aqui que é turbo secagem, aqui é duplo enxágue e economia é molho amaciante. Aí aqui ó, LT15F, a placa, ela tá no programa jeans, e tem aquele super 720 graus, vamos ver sem turbo. Vou pegar meu tripé. Não precisei nem esperar pelo meu pai, que tipo assim, consegui, eu tenho 13 anos, faço mais que esses filhos da puta que não sabem fazer nada, a gente só pega a máquina dos outros pra fazer gambiarra. E tipo assim, a LT12B ficou perfeita. Agora essa placa aí é minha, não vai ficar com essa máquina, meu pai já pediu a placa dela, então tipo, tá tudo bonitinho, tá tudo no jeito. Vou acionar aqui a trava dela com fio. Estou utilizando um sabão caseiro, sabão líquido. Vamos repetir aqui a agitação, essa é a agitação sem turbo. Tá tudo bonitinho, tá tudo bonitinho. Aqui tem 10 litros de sabão caseiro nessa garrafa. Agora então vou acionar o turbo pra depois que ela sair no 360, ela bater com turbo. Eu gosto muito de usar o programa jeans quando eu tinha LT15F sem turbo, que tipo assim é o programa normal. Porque o programa jeans ele faz muito essa agitação, tá vendo? Essa agitação espetacular, fantástica. Eu amo essa agitação. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.